Dizem que a água apaga o fogo, mas nem sempre é assim. Se o fogo for imenso e a água for pouca, tu atiras a água e não só não se apaga, e a água é consumida pelo fogo, como ainda atiça mais o fogo. Se deixarmos o fogo nos consumir, se deixarmos a chama do pecado aumentar dentro de nós e não facilitarmos o processo, a água que Deus nos atira não consegue apagar as chamas, porque como há tanto fogo dentro do teu corpo, a água lá dentro que entra é consumida, por vezes até tiça. Se deixarmos Deus nos tocar, sabes como Ele apaga essa chama? Qualquer fogo pode consumir águas, mas apenas em poucas quantidades. Mesmo que haja águas suficientes para apagar fogos ou fogos suficientes para evaporar águas, o oceano é infinito. Se Deus atirar uma água maior que todo esse fogo, Ele se apagará. Para isso, Deus não poderá entrar aos poucos, mas sim entregar-se totalmente e que deixes de o fazer aos poucos. E se existem vulcões? E se existem fogos debaixo dos nossos pés e as águas cobrem as superfícies todas por cima do fogo. E os rios, sem isso não haveria vida. E é engraçado que até o nosso corpo é constituído por 70% de água. A água representa Deus e o fogo maligno. E até poderá ser a ira de Deus. E em cima de nós existe o céu que não tem fogo e representa que há uma saída, uma salvação. A única coisa que nos distancia do céu é a mesma distância do olhar e principalmente do toque físico que já lá tentaram tocar e sentiram-se iludidos apenas com uma imagem. Pode aquilo parecer uma imagem iludida, só que não é. É uma representação de um infinito próximo e uma saída. Por isso que o céu também tem o mesmo nome que o céu ou o paraíso. O problema das pessoas é acharem que essa imagem é iludida. Este é o reflexo da tua luta interior.